O Parnaíba O Parnaíba Em grama verde sua batalha só cresceu É isso primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir O Parnaíba O Parnaíba O Parnaíba É isso primeiro campeão do Piauí A tua raça, tuas glórias não se encantam Até nos mares pequenas ondas se levantam O teu escudo sempre é o tubarão Dentro de campo será sempre o campeão O Parnaíba Tua torcida é fiel, te acompanha Com emoção e amor no coração És o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir O Parnaíba Primeira bola nesse estado aqui chegou Em Parnaíba Em Parnaíba Tuas vitórias não se encantou Em 1913 Tu nasceu Em grama novas tua batalha só cresceu És o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir O Parnaíba O Parnaíba Tu, tu, par O Parnaíba Tu, tu, par O Parnaíba Tu, tu, par Te, tu, por Do Tu, te, tu, par Tu, tu, par Ti, tuNe Eu soube Qu ignition Obrigado.